Oi, seja bem-vinda! Meu nome é Lisa Bloch, eu sou personal style. Pra quem não me conhece, não me segue ainda nas redes sociais, tem um monte de conteúdo bacana que eu compartilho por lá todos os dias. Meu dia a dia de personal style, minhas dicas de moda e estilo. Agora também reta final da minha gestação. 35 semanas e alguns dias já. Ai, gente, tá começando a me bater aquela ansiedade. E deixa eu falar pra vocês, eu compartilhei super pouco aqui sobre a minha gestação, enfim, porque esse aqui é um canal sobre moda, sobre estilo. Mas lá nas minhas redes sociais eu compartilhei muito mais, tem os destaques da evolução, ali da minha gestação, enfim, das novidades que foram acontecendo bem legais. E também tô gravando um vídeo com a transformação do quartinho do Arturzinho pra mostrar pra vocês. Depois que tiver tudo pronto, vou fazer um tour, uma transformação do meu escritório em quarto do Tutu. Tutuzinho, como eu chamo ele. Já me xingaram, inclusive, que eu chamo ele de Tutuzinho, mas eu acho tão fofo. Tutuzinho. Ai, ai, quero saber o que vocês acham aqui do apelido do Arturzinho. Gente, vocês já devem ter ouvido falar um milhão de vezes que calça jeans e camisa branca são duas peças básicas do guarda-roupas, né? Eu acho, eu também, eu super concordo com esse ditado, assim, com essa regra. Gostaria muito de estar usando camisa e calça jeans hoje, mas não é possível porque a pança tá enorme, eu tenho a sensação que a qualquer momento eu vou explodir. Nada mais serve. Por isso que eu tô gravando já, eu, gente, eu tô gravando vídeo, assim, ó, eu tô morrendo de medo dos meus looks, porque, assim, na reta final da gestação, nem os meus looks digestantes mais servem. Então, eu tô, assim, ó, enjambrando do jeito que dá. Então, reparem. Mas, deixa eu falar pra vocês. Então, camisa branca e calça jeans são dois básicos do nosso guarda-roupas. Porém, existem alguns truques que a gente consegue deixar esse combo calça jeans e camisa branca muito mais estiloso. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje. Bora lá! Bom, eu fiz aqui uma relação com quatro dicas que vão transformar a sua produção de calça jeans com camisa branca. Quando a gente fala calça jeans e camisa branca, a gente logo pensa, ai, que coisa mais sem graça. De fato, é uma combinação super clássica, uma combinação básica, uma combinação neutra. Mas, vocês já pararam pra pensar quantas vezes na semana esse tipo de combinação neutra, básica, temporal, clássica, enfim, pode te salvar? Então, a gente, quando a gente cria um look com calça jeans e camisa branca, nós precisamos prestar alguns detalhes, atenção em alguns detalhes, pra produção não ficar muito simples, muito básica demais, certo? Então, com essas quatro dicas não tem erro. E a primeira é investir em um cinto ou em um sapato com mais impacto visual, mais poderosos. pode ser um, pode ser o outro ou pode ser os dois complementos nesse estilo poderoso, tá? Então, pode ser complementos coloridos, né? Uma sandália ou sapato colorido, bolsa colorida, cinto colorido. Ou peças, por exemplo, com aplicações, com caixinhas ou em formatos inusitados. Por exemplo, nós estamos numa temporada que os saltos estruturados, esculturais, eles estão super em alta. Então, é uma alternativa pra gente dar um up na produção. Então, se eu não quero investir num sapato escultural, com salto escultural, eu posso investir em uma bolsa num formato inusitado, sabe? Num material ou numa cor vibrante. Ou posso investir nos dois complementos, assim, cinto e sapato ou cinto e bolsa ou cinto e enfim, ou até mesmo os três peças diferentes pra realmente... Porque vocês imaginam que a nossa produção, o nosso look é uma tela em branco. A gente adiciona dois elementos, aliás... Volta tudo. Nosso corpo, a gente começa com uma tela em branco, né? Tá ali pra gente começar a colocar os elementos. Então, nós colocamos dois elementos que são básicos e neutros também. Calça jeans e camisa branca. Então, nós temos aí muitas possibilidades pra fazer combinações de complementos pra deixar essa produção mais diferente, mais personalizada, com mais criatividade, com mais impacto visual, com mais atitude. Então, nós podemos acrescentar aí esses complementos, como eu falei, coloridos, com aplicações e formatos inusitados que vai realmente dar um super up nessa produção. A segunda dica é investir em uma modelagem inusitada. Então, as camisas alongadas, por exemplo, uma calça jeans e uma camisa branca alongada, ou uma calça jeans e uma camisa branca com mangas bufantes, ou com um tecido diferenciado, por exemplo, um lese, uma renda, ou um tecido com transparência, sabe? Com detalhes diferentes, com realmente com um visual diferenciado. Ou uma camisa tradicional branca, pode ser de algodão, enfim, ou de seda. E uma calça com um formato, com uma modelagem diferente. Uma calça mais curtinha, uma calça mais ampla, uma calça rasgada, uma calça... Enfim, diferente do tipo de calça e da calça jeans que eu estou acostumada a usar no meu dia a dia. Hoje nós temos aí tantas tendências, né, de calças jeans diferentes que estão super em alta. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre as calças jeans tendência dessa temporada. Então, vale a pena dar uma olhada, clica lá, assiste, porque nós temos várias novidades. E aí nós atualizando uma das peças do visual, né, deixando essa peça mais tendência, realmente mais atualizada, já muda aquele visual básico de calça jeans e camisa branca. A gente já sai desse estilo assim, ai, que sem graça, calça jeans e camisa branca. Não, tem uma peça super atualizada e com formato diferente, com formato resusitado, que vai trazer esse frescor para o visual. E a quarta dica é usar um lenço. E aí nós temos várias formas de colocar o lenço no nosso visual nesse combo aí, calça jeans e camisa branca. Nós podemos usar o lenço no lugar do cinto, fazer um nozinho ou fazer um laço, dependendo do tamanho do lenço. Usar o lenço no pescoço, usar o lenço no cabelo, usar o lenço no punho, enfim. Podemos usar no pescoço justinho, no pescoço mais solto, só aberto, aqui na frente. Enfim, nós podemos utilizar o lenço de várias maneiras para deixar essa produção mais diferenciada, sabe, com um toque de charme. Eu acho que é bem essa expressão, sabe? A gente precisa acrescentar um charme diferenciado na produção. Nessas duas peças que são neutras, são básicas sim, são atemporais, não saem de moda nunca. Mas que a gente, de vez em quando, a gente gosta de investir em um visual assim, mais básico, mais neutro. Mas não precisa ser 100% básico, 100% neutro. Com essas dicas a gente consegue dar uma... Um frescor mesmo, sabe? Dar uma atualizada nessas produções. Então, gostaram dessas dicas? Eu espero que sim. Gravei um vídeo bem curtinho, bem rapidinho. Com quatro dicas bem fáceis, bem simples de vocês atualizarem o visual. Espero que gostem. Me conta aqui como vocês gostam de usar a sua camisa branca e calça jeans. E se vocês são adeptas também desse combo, dessa combinação tão simples e sempre certeira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, meninas, que até o final do mês de fevereiro nós estamos fazendo um sorteio muito maravilhoso, muito bombástico lá no Insta, concorrendo a R$500,00 em compras na Amaro. Gente, é imperdível esse sorteio. Corre lá pra participar. Boa sorte. Chama as amigas, porque tá valendo super orgulho. Gente, imagina R$500,00 em compras na Amaro. Dá várias pecinhas interessantes pra dar um up na produção. Beijo bem grande e até nossos próximos encontros.